Música Meu nome é Guilherme Meu nome é Breno E nós somos desenvolvedores do Maucraft No começo, quando chegamos ao Mauá A gente procurou atividades extracurriculares Para desenvolver projetos da nossa área Que é computação E nos foi apresentado o Maucraft Que vinha desde o ano passado A princípio a gente ficou meio com o pé atrás Porque o primeiro projeto de verdade Que a gente ia pegar E acho que a gente acabou subestimando O quão grande o Maucraft podia ser Sim Depois de uma assistência dos professores E umas recomendações de alunos mais velhos Acabamos assumindo E desenvolvendo Daí pra frente O Maucraft na verdade A gente fez uma simulação do mapa da Mauá Dentro do jogo Minecraft A gente conseguiu pegar Um pouco da planta Do próprio campus da Mauá Conseguimos também Algumas ajudas dos professores Bastante apoio foi fornecido pra gente Sim E com isso Fomos desenvolvendo Criando A Mauá dentro do Minecraft O projeto conta com basicamente todos os blocos existentes atuais na Mauá E dentro do mapa você consegue descrição mais ou menos do que cada área da Mauá faz Cada área da Mauá é Então é uma ajuda a mais Além de tudo que o site da Mauá já fornece Pra que o aluno que não conhece Conheça um pouco do campus e das atividades dentro dele Acredito que no futuro O próprio aluno consiga ter algumas atividades dentro desse mapa mesmo Mas desenvolvemos algumas ferramentas que ajudassem a ser mais divertido e emocionante Desenvolvemos a ferramenta do Hunger Games Que é muito interessante E alguns quizzes vão ser feitos durante o mapa Então Sim Mas o que foi mais importante Mais do que o produto final Foi a jornada No fim Saímos do ensino médio Somos o primeiro ano e nunca tínhamos feito nada de verdade Só nosso Tudo que fizemos teve supervisão de professores Pais E essa é a primeira vez que estávamos sozinhos E foi um trabalho difícil Foi cansativo Mas desenvolver o Maucraft ajudou a ter uma dimensão do que é a faculdade Aqui a gente percebe que nós temos o controle do que estamos fazendo aqui E com o Maucraft a gente viu que Como só nós dois que fizemos mesmo Foi difícil Foi cansativo E descobrimos que mesmo assim Tudo isso valeu a pena até agora E se você quiser mais Cabe a você correr atrás A faculdade aqui dá mais do que oportunidades suficientes E você consegue desenvolver muita coisa legal Total apoio E daqui pra frente Vamos continuar trabalhando E esperamos que você também Venha e desenvolva o que é seu Se você quiser conhecer mais sobre o nosso projeto Vem ver a gente no evento da Mauá O Hands On Que a gente vai estar por aqui O evento é dia 23 de setembro E você pode conhecer várias coisas da Mauá Além do nosso projeto Tem aulas experimentativas Tem stands muito interessantes Do pessoal que desenvolve projetos com a gente Então venha Tchau 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 Tchau